Bom dia, o que que eu falo com vocês é o William, tudo bem? Galera, como saber quem te segue e você não segue e quem você segue e não te segue no Instagram, tá ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é baixar esse app, só digitar aqui, ó, um followers, tá aqui, esse é o primeiro item aqui, ó. Vou largar o link da descrição pra vocês, tá, esse aqui, ó, é o melhor que eu achei, tá, é o melhor que eu achei, tá, muito legal esse app, aqui, ó, esse app é muito legal, tá, aí aqui, ó, na primeira tela, você vai ter que colocar Seu login e a sua senha, tá, ok? Aí, ó, ele vai fazer isso, ó, ele vai analisar o seu perfil, tá, deixa aqui, ele vai analisar, tá, no wi-fi ele é muito mais rápido, tá, ok? Muito mais rápido, ó, aqui, ó, 1160 seguidores que eu tenho, quais desses aqui eu não sigo, ó, ó, tô seguindo todos, tá vendo aqui? Aqui, ó, eu sigo todos, ó, como é um aplicativo, galera, que ele é pago, ele terá propaganda, entendeu? Aqui, ó, a maioria da galera aqui, eu sigo, ó, tá vendo aqui? Eu sigo. Então, todas as pessoas que me, que me seguem no Instagram, na conta manual do William, pra quem não sabe, vou colocar abaixo pra vocês, é meu Instagram do canal Agora, são as pessoas que eu sigo, mas ela não me segue, ó, olha aqui, todas as pessoas aqui eu sigo, elas não me seguem Contar um fôlei, você pode aqui, ó, tá vendo? Ó, você tá deixando de segui-las, tá, você tá deixando de segui-las, porque ela não te segue Aqui, aqui são as pessoas que te seguem, tá, as pessoas que te seguem Aqui, ó, são pessoas que interagem com o seu perfil Aqui, é, você tem que pagar, tá, você tem que pagar, não tem jeito Eu não sigo de volta, pessoas que você não segue de volta, ó Tá vendo aqui? Ó, I am not falling back Eu não estou seguindo essas pessoas de volta Então, aqui dá pra você ver as pessoas que seguem você, mas você não segue, ó Agora você vai seguir, ó Olha só Ó Todas essas pessoas aqui, eu estou seguindo Eles vão entrar na minha conta lá no Instagram Ó Ó Tá vendo? Eu segui Os 41 pessoas que não me seguiam Eu segui agora Tá ok? Olha lá Olha lá, tá vendo? Acabei de receber, ó Mas vocês acharam que eu estou mentindo pra vocês Aí aqui, ó Tem que dar outro upgrade Se você quiser Entrar aqui novamente Você tem que abrir o app Sair dele Vou sair dele aqui rapidinho Vou abrir novamente Ele vai analisar Ele vai estar analisando aí Tá? Ele vai abrir Olha lá Ele vai analisar Ó Como é que ele vai analisar pra vocês verem? Que eu não estou mentindo em hipótese alguma Tá? Olha lá Ó Seguidores Ganhei seguidores Eu ganhei 1.600 seguidores Até o momento eu não ganhei Nada Então aqui, ó Followers Gainer Eu não ganhei nenhum seguidor Que está analisando ainda Pessoas que interagem com o meu perfil São 20 pessoas que interagem comigo Manda mensagem e tal Pessoas Aqui, ó Are not falling back Não Me segue de volta 5.753 Pessoas que eu bloqueei Zero Tem seguidor Seguindo-me Não Não tem nenhum seguindo E pessoas que me seguem E eu não sigo I am not falling back Eu estou Eu não estou seguindo De volta Então você vai vir aqui Ela analisa Tá vendo? A cada minuto Você sai do aplicativo E ele analisa As pessoas As quais Você segue E não te segue Tá vendo aí? Aí, ó Vou mostrar novamente pra vocês Eu vou sair do app O vídeo vai ficar um pouco grande Mas eu vou mostrar pra vocês O passo a passo Que é bem legal Você fazer uma coisa bem legal Bem direita Que as pessoas possam entender Agora, tá vendo? Eles vão analisar novamente O perfil Se você observar Os meus seguidores Estão aumentando Aqui, ó As pessoas que eu sigo Tá? Vou analisar novamente Viu? Viu? Aí, ó Isso aqui não sei por que Não está indo Não estão indo Porque eu acho que acabou o limite Galera Por dia De seguidores Que eu posso seguir, tá? Então é isso que está acontecendo Mas vocês viram aí Como é que funciona o app Tá ok? Então Mais uma dica pra vocês aí E Se inscrevam no canal Agora Pra você sair aqui do app Calma aí Pra você sair do app Eu não quero mais Você vem aqui, ó Dá o logout Dá o logout Pronto Saiu do app Aí você pode colocar outra conta Tá bom? Então fica a dica E se inscrevam no canal